Olá, meus deliznáticos! Vamos para mais um Lili na cozinha para vocês. E aí, estão gostando dos vídeos de culinária? Estou me superando, né? Menina aprendada! Mas vamos lá hoje. Eu vou ensinar vocês a fazer esse frango aí maravilhoso assado em 20 minutinhos na panela de pressão. Confesso que eu fico com medinho toda mão que eu faço esse frango, mas sempre dá certo, tá bom? Lembrando aqui também a vocês que a receita completa vai estar lá no blog. O link do blog da Lili está na descrição do vídeo. Então, passa lá, deixa seu comentário que eu vou adorar ver sua visita lá para vocês. Certo, meus amores? Então, vamos lá aprender a fazer este franguinho na panela de pressão. E não se preocupe, gente. Não fica oleoso, tá? Do jeito que eu faço, como vocês vão ver, não fica oleoso. Então, vamos aprender a fazer esta maravilha, essa delícia desse frango assado aí na panela de pressão que eu sempre como com salada de maionese e uma farofinha. Hum, que delícia! Então, vamos lá aprender a fazer esse frango maravilhoso? Olá, meus leis náticos! Vamos aprender a fazer um frango assado na panela de pressão. Meu frango aqui está temperado, tá? Era para ter gravado ontem, eu temperando o frango, mas não deu. Mas aqui eu temperei com alho, sal, cuminho e orégamo. E eu coloquei duas colheres de sopa de vinho tinto, tá? Geralmente, quando eu frito o frango, eu gosto de colocar o vinho tinto. Eu vou colocar nesta panela que tem esse negócio aí, esqueci o nome, para poder escorrer toda a água que o tempero deixou para a gente aí fritar o nosso frango. E agora vamos para a panela de pressão, tá? Era para eu deixar o óleo esquentar mais, mas aí a pessoa tem medo de panela de pressão e óleo principalmente, não deixa esquentar tanto. Mas, no final, dá tudo certo. Aí foi porque eu ia tirar e resolvi deixar. Eu ia tirar, esperar o óleo esquentar e botar de novo, mas aí eu resolvi. Daí eu fiquei pensando, tiro ou não tiro, mas deixa quieto, né? Vamos lá. E vou colocando o frango um por um. Se o seu óleo estiver bem quente, cuidado nessa parte aí, porque quando você coloca o frango na panela de pressão cheia de óleo, o óleo acaba subindo, tá? E eu preciso de comprar utensílios urgente para a cozinha, neste nível. Porque esse gafinho aí me deu medo de colocar. E eu coloco todos os meus frangos, coxa sobre coxa, eu acho que aí tem umas seis, tá? Dentro dessa panela com este óleo. Ah, coloca o óleo até cobrir o frango. Como foi muito frango, eu coloquei um litro de óleo. Aí você tampa a panela de pressão, tá? E espera começar a fervura. Depois de uns dez minutinhos, tá? Quando pegou pressão, eu esperei dez minutinhos e o meu franguinho tá assim. Eu gosto dele bem douradinho, certo? Mas aí vai de preferência de cada um. E agora vamos tirar este frango da panela. E eu coloquei nesta panela aqui, que tem esse negócio, essa greira, para poder o óleo todo escorrer do frango, tá? Detalhe, não ficou gorduroso. Como fritou na panela de pressão, meu frango acabou abrindo bastante, né? Para vocês verem, tem uns pedaços. E escorreu todo o óleo e não ficou gorduroso. Ainda bem. E eu fui colocando aí, para poder escorrer. Bom, meus amores, é isso aí, tá? O nosso franguinho assado na panela de pressão. Olha a cor que fica esse frango. Fica uma coisa mais linda do mundo. E eu deixei ele escorrer aí. Deixei ele escorrer até a hora que eu fui almoçar, tá? Não tirei daí. E fica uma coisa mais linda do mundo. A cor que esse frango fica uma delícia. Então é isso aí, meus amores. Se você gostou de mais do vídeo, se inscreve no canal, tá? Ative o sininho para que o YouTube lhe avise que tem ele ali toda semana. E dá seu like aí para eu souber que você está gostando do vídeo. Eu estou muito feliz pelo crescimento do canal. E muito obrigada pela companhia de vocês. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí